Nós vamos voltar agora em 1980. Tá bom pra vocês? Tá bom, né, pastor? 1980. Eita, Jesus maravilhoso! Pensa num negócio bão, senhor. Até o toque daquele tempo. Eita, Jesus maravilhoso! Quando me lembro eu sinto saudades Da igrejinha do interior Lugar humilde, sem muita aparência Só a saudade no peito ficou Quando o pastor começava o culto Sem energia, a luz de um lampião Então cantávamos sinos da arpa Ao som de uma sanfona e violão Quantas saudades da igrejinha Lugar humilde, mas que existia a luz Era de palha, de chão batido Mas quem brilhava na igrejinha Era Jesus Eu me recordo naquela igrejinha Vaidade quase não se via O povo vinha de carro ou carroça De bicicleta cheio de alegria Andando a pé com a luz da lua Iam cantando rumo à igrejinha Era tão lindo ver a comunhão Que existia ali entre os irmãos Quantas saudades da igrejinha Quantas saudades da igrejinha Da igrejinha tampada de palha, pau a pique e chão batido Hoje, hoje só restam lembranças E lembranças maravilhosas de alguém que um dia congregou em ti E te traz na memória O tempo passou, muita coisa mudou Mas você continua viva dentro de mim Obrigado, minha igrejinha Mas hoje em dia está bem diferente A igrejinha só ficou na mente De quem um dia nela congregou Só a saudade no peito ficou Os belos hinos que ali cantavam Parece que já não se ouve mais O sem ovelhas e a folha seca Jardim de Deus e Oliveira verdadeira Quantas saudades da igrejinha Lugar humilde, mas que existia luz Era de palha, de chão batido Mas quem brilhava na igrejinha era Jesus Quantas saudades da igrejinha Lugar humilde, mas que existia luz Era de palha, de chão batido Mas quem brilhava na igrejinha era Jesus Mas quem brilhava na igrejinha era Jesus Amém, irmãos? Amém, irmãos! Vamos ficar de pé?